E aí família, eu tô aqui com mais um vídeo pro canal e hoje eu vou trazer a nossa especialidade aqui ó Princesa Carol LOL, dá um oi pro canal, Carol? Oi gente! Tudo bem com vocês? Então pessoal, eu já quero que você vai deixando aquele like, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve e compartilha Hoje o vídeo é bem curtinho, a minha filha pediu SOS Mãe pra cortar as pontinhas do cabelo dela, né gente? Porque olha só, tá um cabelo lindo, bem cuidado, bem tratado, mas ele vai dando umas afinadinhas aqui ó Então a gente precisa tirar esse comprimentinho aqui do cabelo pra poder ele ficar rentinho aqui ó e crescer com força Como eu gosto de fazer hidratação na Carol desde pequenininha, ela tá recorrendo a minha tesoura Conta o pessoal, Carol, por que você tá recorrendo a mim pra cortar o seu cabelo? Toda vez que a gente vai no cabeleireiro eles cortam muito, né? É verdade Isso é complicado, pessoal, porque ela não quer tirar comprimento, sabe assim, estragar o cabelo, que ela cuida, né? Que é muito bem cuidado, saudável E os cabeleireiros, eles aprontam, né Carol? É, tem muitos cabeleireiros que aprontam o cabelo da gente, nossa Ele corta muito, né? Sim, é claro, eu confio na minha mãe, eu disse pra ela Mãe, cuidado com o que você vai fazer, então tá nas mãos dela agora, né? É, é um vídeo bem gostoso, né? Porque a Carol, olha gente, cabelo, que cabelo mais lindo Ela lavou e ela cuida muito o básico do cabelo dela É com coisas naturais, veganas, que eu mesma faço E ela usa bastante mel no cabelo Porque, ô Carol, a função do mel pro cabelo é trazer vitamina E também ele agrega que ele acaba, assim, hidratando muito os cabelos, né? Verdade Então eu arrumei mel pra Carol cuidar do cabelo dela Ela gosta de um cabelo mais claro Levado pro morena iluminada, gente E é lindo o cabelo da minha filha Só que fique bem claro, pessoal Muitas pessoas vêm me perguntar se é pintado ou não Não é pintado, meu cabelo é assim mesmo Eu nunca pintei meu cabelo, ele é desse jeito mesmo Entendeu? Eu não fiz nada Natural, desde que ela nasceu Mas tem muita pessoa que fala Nossa, tá mentindo, você... sei lá Você descoloriu, você fez isso Então, gente, é mentira, tá? Meu cabelo é natural mesmo Natural E tem mais, né, Carol? Livre de química, né? Porque química acaba com o cabelo Explica pras pessoas aí É, a química estraga muito o cabelo E pra você que gosta desses vídeos de cabelo A minha filha hoje tá dando um depoimento aqui Ela cuida do cabelo dela com coisas muito naturais Igual, por exemplo, a babosa, ela cresceu usando, né? É E foi aonde que deu muita força pro cabelo dela Shampoo sem sal, ajuda muito E ontem à noite, eu enluvei o cabelo dela com óleo Na verdade, eu pedi pra ela fazer isso Mas ela deu uma enluvada nas pontas do cabelo com óleo, né, Carol? É O óleo, gente, ele tira o ressecamento do cabelo E ele traz um cabelo saudável pra dentro desse contexto Que a gente traz aqui pra família mineira Tá bom? Sem mais brabar, Carol, você tem medo da tesoura, né? Mas ela confia em mim, gente, eu vou fazer um bom trabalho Pode sentar, Carol É claro que eu sou contra cortar o cabelo, né? Principalmente dela Porque tá muito bonito, né? Então assim, gente, eu vou tirar só essas pontinhas aqui, ó Só aqui Porque o que que acontece? Ela tá desfiando, ó Ela ficou uma ponta de cabelo Bem... Sabe aquela ponta que dá vontade do cabeleireiro fazer? Assim, ó É essa ponta, entendeu? Então vamos aqui arrumar o cabelo dela Tá, gente? Eu não sou cabeleireira Mas eu trabalhei em salão E também assim, gente, ó Eu tenho muito estudo em relação ao cabelo Porque nós, leoninos Eu sou leonina e ela também Preza muito pelo cabelo Né, Carol? É uma coisa que a gente tem luxo, não é verdade? Primeiro Deus, depois o nosso cabelo Não é mesmo? É É, não é? Primeiro Deus, depois o cabelo Não, não Tem outras coisas que estão à frente Mas a gente liga muito pro cabelo Porque o cabelo é o charme nosso, né, Carol? É Aí, gente, ó Tá vendo? Tá bem comprido o cabelo dela Pra baixo do bumbum Né? Agora eu vou juntar aqui, ó E vou tirar só Essa pontinha, ó Gente, é muito pouquinho, tá? Porque eu não vou tirar muito do cabelo dela Porque... Que lua a gente tá? Com o cabelo? Não, a lua tá boa pra cortar o cabelo Tá cheia Ó Ó Ficou lindo, Carol Vamos mostrar pra Carol O que eu tirei do cabelo dela Pra ela ver que eu sou pessoa responsável Acima de tudo, mãe, responsável, né? Tá vendo que isso aqui tá vifeando o seu cabelo? Uhum Por quê? O que que acontece? As pontas estavam ralinhas, ó Né? E ficou num comprimento muito, muito bom Levanta pro pessoal ver, Carol Aí, gente, que lindo que ficou É só isso mesmo Ficou bem retinho Ó Pega aqui, Carol Seu cabelo, precioso o cabelo Né? Isso tava atrapalhando Acresceu o seu cabelo Porque tava fino Entendeu? É, pessoal Tava dando uma olhadinha na internet E vê como fazer o pincelzinho Pra esses negócios Você sabia? Olha O próprio cabelo Fazer o pincel Passar na cara, sabe? Quando vai na maquiagem Pode fazer com o próprio cabelo Que não tem nenhum problema Pessoal, vamos colocar um hashtag aí Volta, Carol Pro canal E ela vai falar por que Que ela sumiu Fala aí, Carol Por que você sumiu do nosso canal Carol Do canal seu, né? Olha Em minha defesa Que minha mãe vinha me atumentando Por isso Em minha defesa Eu quero que vocês saibam Que eu mudei de casa Esse ano Três vezes Ou se não Quatro vezes já E tipo Eu tava trabalhando Como babá E eu tinha que dar toda a atenção Pra essas crianças Tinha que buscar na escola Dar comida Então ela não tinha tempo Eu chegava em casa tarde Tinha que fazer as coisas Porque a gente tá indo de casa E o meu marido chega tarde também Quase 8 horas da noite Então a gente Fica sem tempo Então eu não tinha tempo nenhum Pra fazer vídeo Eu não sabia o que fazer Então Agora que eu tô mais tranquila Pode ser Não sei Pode ser que eu volte pro meu canal Mas aí Só quem é inscrito lá no meu canal Vai saber Porque Né? Pode ser que chegue uma notificação lá Então Se você aí Já tá inscrito no meu canal Ativa lá o sininho Pode ser que eu volte Pode ser que não Só quem é inscrito vai saber, hein? E quem quer aí, pessoal Que a Carol volta Deixa um hashtag Volta, Carol Carol LOL Que ela vai ver lá E ela vai responder, né, Carol? É E é isso aí, pessoal A gente ama vocês A gente tá trazendo família mineira Pra dentro do canal A Carol tá sumidinha Porque ela explicou Ela tá casada Ela trocou de casa 3 vezes A vida não é fácil Ela precisa também trabalhar, né? E ela tem a vida dela Mas sempre que ela pode Ela aparece aqui Pra contar que você tá bem Né, Carol? É Graças a Deus Você tá muito feliz, né? E ela confiou a mim Cortar o cabelo dela Muito obrigada Pela confiança, filha Tá bom? Eu amo você, né? Acima Deus Abaixa aqui vocês Meus filhos, né? A toda a minha família, né? E é isso aí, pessoal Você gostou desse vídeo? Então deixa o like Se inscreve e compartilha, né? Ai, tem mais um detalhe, gente Eles tão repelando na minha franja Tenho certeza Que eu não tinha franja antes E sabe quem foi que cortou? Eu mesma Ai, tá vendo? Talvez eu volte pro meu canal E eu conte pra vocês Como eu fiz essa franja aqui E não é difícil, viu? E eu nem tenho Nada De curso, né? Nem curso, nem nada A gente aprende Porque nós gosta de cabelo Nós estuda cabelo Nós pesquisa cabelo, né, Carol? É onde que a gente vai Conseguindo fazer coisas assim Pro cabelo, né? É É isso aí, pessoal Aí é isso mesmo Agora eu vou pedir pra Carol Dar mais uma viradinha Pra mostrar o resultado aqui Ó Tá vendo? Que ficou bem certinho O cabelo dela Tá molhado, viu, gente? Porque ela acabou de lavar Pra me cortar, né, Carol? É Lavou na água Sem cloro Porque a gente usa água de mina Não tem cloro Eu e ela tomamos banho, gente Tamo com o cabelo aqui molhado, ó Tá? Pra fazer isso pra vocês verem Ficou bonito, né, gente? Olha, ficou bem aqui, Carol, ó Bem aqui Ficou todo certinho Tá bom? É isso aí, pessoal Então eu vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, né, Carol? É Um abraço pra todas vocês, gente Pra todos vocês Pros meninos Pras meninas Pros idosos Pras senhoras maravilhosas Pras crianças Pro mundo inteiro Pro Brasil todo E pra fora do Brasil também, né? É Que a gente já tá bem sendo assistido lá Graças a Deus Né? Então é isso, pessoal Vou fechando aqui esse vídeo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau